Flor bela espanca. Há um livro. No silêncio de cinzas do meu ser, agita-se uma sombra de cipreste, sombra roubada ao livro que ando a ler, a esse livro de mágoas que me deste. Estranho livro aquele que escreveste, artista da saudade e do sofrer. Estranho livro aquele em que puseste tudo o que eu sinto sem poder dizer. Leio e folheio, assim, toda a minha alma. O livro que me deste é meu, e salma as orações que eu choro e rio e canto. Poeta igual a mim, ai, quem me dera dizer o que tu dizes, quem soubera velar a minha dor desse teu manto. O livro que me deste é meu, e salma as orações que eu sinto sem poder dizer. O livro que me deste é meu, e salma as orações que eu sinto sem poder dizer. Legenda Adriana Zanotto